Hoje você verá a batalha entre humanos versus máquina. Será que somos capazes de vencer a perfeição com desafios idênticos ao do jogo? Então, assista agora FIFA Mobile na vida real! E aí parceiros! Tá começando o desafio FIFA Mobile! Peraí, peraí! Tá faltando um negócio, mano! Chega aí! FIFA Mobile na vida real! Eu consigo ganhar do Gamer Móvel! Eu que vou ganhar do Gamer Móvel! Eu vou ganhar do Gamer Móvel! Cadê o Gamer Móvel? A minha dúvida... Será que na câmera tá mesmo o jogo? Tomara, né? Senão você vai tá que nem um bobo com um círculo verde, mas não vai tá não, relaxa! Sem goleiro com barreira, vai! Vamos ver como vai ser! Chutou! Acertou do ladinho! Quantas caixas? Três caixas! Vamos ver agora! Que isso, a gente não vai ganhar do Gamer Móvel! Tem três também! Seis no total! Seis! E no FIFA Mobile tá rolando um TOTS! Só com os melhores jogadores da temporada! A cada semana um novo capítulo é desbloqueado! E jogando vários desafios de habilidades PBE, PVP, vocês podem ganhar moeda! E com elas desbloquear os jogadores TOTS! E ainda tem mais! Você pode entrar na comunidade do Discord do FIFA Mobile Brasil! Pra conversar com os outros jogadores, aprender, pegar dicas e muito mais! Clica no link da descrição! Bora lá! A nossa barreira não pode se mexer, hein! Oi, barreira! Dá oi aqui, barreira! Opa! Cada quadradinho de papelão... 50 pontos! E o quadradinho verde... 200! Três também! Três também! Três também! Uau! Ô, gamer! Ô, gamer! Gamer móvel! Me explica! Qual que foi o erro dele? Pegou o dedinho lá no FIFA Mobile? Jogou no céu! Aí o que acontece? Aí ele zolou a bola! Ei, tá doido? Caiu ali! E, mano, pra mim foi uma, duas... Essa aqui também caiu, só que ela enterrou! E ali também foi pra trás! Pra mim foi quatro! O que você acha, gamer móvel? Na realidade do FIFA Mobile, a caixa tem que cair! Se ficou emperrada, ele continua! Uhu! Let's go! Tudo bem, tem o segundo lado! Vai! Torre, barreira! Achei que era... Pô, achou que era o quê? De jogo game normal pra caralho aqui, ó! Start! Que da hora, pausei! Ó, todo mundo pausado! Tá bom, vocês querem ver o chute, então vai! Done! Uh, uau, uau! Acertei a trave no último, agora eu preciso de 200 pontos! Que delícia! Quase que pega o verde do pasteiro e quase derrubou de cima, não pegou nenhum! Que que é isso? É um videogame? Que aconteceu aqui, ó? Quanto, quanto gamer móvel? Quanto que eu fiz? Dois, 250! Uhuuu! 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 Ah não, de novo, mano! Não é possível! Tá ferrando com o meu jogo, Tulio! Uhuuu! More three! Que chute feio, mas os pontos estão valendo! Eu vou acabar com o sonho de vocês! Vocês acham... Ah, por que que quando você carrega, você pisca, já tá tudo arrumado de novo as caixas? Isso que acontece no FIFA Mobile! Uhuuu! 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 Duas, tá bom! Lembrando que vocês podem jogar o FIFA Mobile baixando no link que tá na descrição! Ou se não, com esse QR Code que tá agora, gente! Uhuuu! Uhuuu! Meu Deus! Olha o tamanho desse QR Code! Baixa logo, cara! Mais três! Dois! Eu não tô aguentando! Então, baixa na descrição! Ou um QR Code gigante! Olha a descrição! Ou um QR Code! Ou também clique no Gary! Não vai acontecer nada! Mas se você clicou no Gary, clica na tela e deixa o like! O like aqui ó! Bem pequenininho! Um rodada extra com o goleiro sem barreira! Agora sim, é pra acertar golaço! Mentira! Meu Deus! Três! Três caixas! Fala! 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 Salva essas caixas! Fala! Pentezinho! Iuuu! Não tenho nada! Bateu na trave, né mano? Montaram errado o negócio! Bateu e voltou! Bateu e voltou! Bola! Trave! Bola! Bauge! Nunca viu Bauge no video game! Bauge! Tem informações do grande mestre Gamer Móvel! É... Tô tremendo de medo. Você não enche a bola direito, bola murcha. Existe bola murcha no FIFA Mobile, Owen? Não existe. Não existe, foi bola murcha no FIFA Mobile. Vamos! Fui mal, foi mal, galera, não tanquei. Vamos! Cinquentinha só pra você, meu amigo. Cinco chutes pra cada. Vamos agora pro próximo desafio. Agora é o da corrida, né, Owen? Ataque ou da defesa. Vai, Owen, quero ver. Vai, Owen, alinha. Vai, meu Deus. Vamos dar uma apimentada nesse desafio e tem que fazer gol. Acerola que você por isso fiz essa canção, pra você não esquecer meu coração. Música... Música... O pace do CL9 tá baixo. Música... A defesa do CL9 tá baixo. Música... Música... Tudo bem, atenção. Tudo bem, marcar. Virei, combi. Música... Música... Pensa, né? Dá uma precisão de um pizza aí. Nossa... São os pitbull, raibu. Ah, pitbull! Vai que sou, senhor! Devemos meus cachorros! O técnico não substitui o jogador, é o que não que dá. Ôi, o que foi, o que foi? Então, pra que servem esses jogos de habilidade que a gente tá fazendo? Ah, tá, então. É o seguinte, né? Através desses tipos de desafios que eu vou ter partidas, você pode ganhar moedas que você pode desbloquear o jogador TOTS dessa temporada. Pro meu time? Tipo o quê? Cento e pouco, overhaul? Cento e pouco, cento e doze de overhaul! No FIFA Mobile, então o overhaul pode passar de 100? Só no FIFA Mobile? Só no FIFA Mobile. Ô, peraí, 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 fica esperto. Esse evento só vai até o dia 29 de junho. Sabe o que eu tô fazendo? Não sei. Estudando pra ficar esperto. Eu pedi pra ficar esperto. TOTS! FIFA Mobile é legal! Baixa em um novo... Vai, game, foda de gigante! 4, 2, 3, 4, 3... Você jogou hoje já? Não. Mas por que não tem mais? Porque eu tenho que esperar. Ah, então você já jogou em menos de 24 horas? Sim. O homem jogou o jogo que era pra esperar pro vídeo. Ele não se aguenta porque ele gostou muito do FIFA Mobile, entendeu? Esse é um belo exemplo de uma propaganda. Era pra ele esperar porque só a cada 24 horas você pode jogar o jogo de habilidade. Ele não conseguiu aumentar as 24 horas. Mas ele teve que jogar porque ele é apaixonado por FIFA Mobile. Gamer. Móvel. 10. Ó o placar aqui em cima. Nossa, que mundo mágico. Esse aqui tá muito lindo, mano. Pelo amor de Deus. Eu vou ter que falar. FIFA, contrato vitalício. Olha isso. Tá muito lindo. Pena que a gente vai destruir agora. Cada caixa que cair vale 50 pontos. Se acertar a verde em cheio, vale 300. Ah, mas se acertar uma normal e a verde cair? Só vai valer 50, pai. A verde só vai valer 300 se acertar em cheio. 3 chutes. Ele não quer ganhar? Eu ia falar isso. Eu juro que eu pensei agora. Se acertar o buraquinho do ar, ganha o jogo. Mas ainda bem que eu não falei. Tem essa comemoração? Ai, pancadão. Tem mais um topo embaixo. Tem que acertar o verde. Liga meu verdezinho lá no ar. Então pega lá. Ele passou da minha frente. Eu apareci na hora. Acerta, caraca. Então pega lá. 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 Você não tem coragem. Você vai querer já acertar o ar que já tá caído. Vai no Wii. Vai no Wii que tem quatro. Pega lá no Wii. Só dois, só dois. Finalmente, liderança. Estou sentindo você. E eu vou acertar o ar. Pra ficar só fifi. Se fosse roteirizado, não ia dar certo. Ah, eu devia ter acertado essa última, cara. Passou o desafio inteiro atrás. Pra virar na última rodada. Eu vou só no verde. Eu não queria falar nada não, mano. O que foi isso? Vai ter que derrubar quatro quadrados, tá? Foi zoeira, mano. Ah, foi zoeira. Aí dá bom. Certo verde. Vamos verde. Não deu nem pra roubar o vermelho. Esse não esteu. Agora é all win. Esse chute vai decidir tudo. Ou ele acerta o verde e ganha. Ou ele derruba três quadrados. Meu Deus do céu. Ai, eu tô achando que eu vou ganhar. A verde tá sem proteção. É só acertar que ela sai voando. Será que ele vai dar bomba? Será que ele vai de classe? Não sei, mas eu tô sentindo que ele vai acertar. Vamos! Sabia que eu ia ganhar. Aqui tem um plano de verdade. Não é possível. Fui mal no desafio inteiro. Só que eu cheguei. Por quê? Eu sou o rei do FIFA Mobile. In real life. Primeiro desafio. Vencedor do Muro das Caixas da Cobras de Falta. Vencedor... Caiu! Ganhei a primeira rodada. Ele já levantou meu braço. Segundo desafio. Foi corrida contra o oponente. Ataque contra a defesa. Vencedor foi o... Caiu de novo! Que surpresa, hein? Que loucura! E o último desafio. Que foi o formato da caixa de FIFA. O vencedor foi o... Vitor! Vamos! Melhor de três. Dois a um pra mim. Valeu, Gamer! Caiu não vai roubar aqui no FIFA na vida real. No FIFA Mobile não tem roubo. Aqui eram os pontos. E na pontuação, quanto ficou, Owen? Agora pra terminar... O vencedor de todos. No total de pontos. Com mil e quatro zé das votos. Vencedor... Vitor! Vamos! Joga de jogar FIFA Mobile. Você joga FIFA Mobile? Como é, amigo? FIFA Mobile, já jogou? Você acha que eu não tenho condição de jogar FIFA Mobile? Não. Eu jogo com uma mão FIFA Mobile. Eu jogo com duas mãos FIFA Mobile. Se você quiser, eu jogo até com três mãos FIFA Mobile. Três mãos FIFA Mobile. É, então me empresta um aí pra eu jogar. Quer saber? Vou te dar as três. Bate na descrição lá do vídeo agora e joga, tá? Todo mundo é caidinho, tá?